Oi, gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receita? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou colocar aqui quatro ovos. Vou colocar uma caixinha de leite condensado. Vou colocar aqui, gente, duas caixinhas de leite. Eu tô medindo a caixinha de leite condensado, duas medidas de leite, tá? Já coloquei uma, duas. Vou colocar, gente, uma colherzinha de sopa de vinagre, tá? Agora eu vou levar tudo pra bater. Pronto, gente, aqui eu já tenho uma forminha com caramelo. Esse caramelo aqui, gente, eu não coloquei água, tá? Eu fiz só com açúcar mesmo. Agora eu vou levar ao forno uma hora em banho-maria, tá, gente? Eu já tô com a forminha lá no forno com água. E aí eu vou colocar lá por uma hora. Vou botar por 200 graus, tá? Tá? E aí E aí Pronto, gente. Olha como ele ficou todo furadinho, gente. Dá pra ver aí? Ó. Pronto, gente. Olha como é que ficou. Pronto. 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 Tá vendo como ele ficou todo furadinho, gente? Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Espero que vocês estejam gostados. Deixe seu like, se inscreve. Aí na calda, gente, vocês não colocam água, tá? Faz só com açúcar mesmo. Um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima.